E aí tá cheio no Brasil, jogado novo, ó, sabia? Por todo lado, as pessoas jogam fora. E se for comprar, custa um real. Ou dois. E as pessoas jogam fora na vontade, né? As pessoas, principalmente os pintores, né? Olha lá, tudo firmeza. Já tem a abertura, mas não tá passando não, né, garoto? O espaçador ali na medida certa, lá dentro lá, né? Poder dar um espaço, que é um tubo. E aqui ficamos, a parede meio todo. Fizemos aqui, esse arame aqui, pra medir o caimento do telhado. Aí, esse arame aí, ó. Esse arame aqui, certo? Fizemos aqui, igual o grão de caimento do telhado. Vai ser feito com aquelas canaletas ali, ó. Certo? A parede no entulho. Vamos aqui, chegando no fim do dia, como vocês podem ver, Olha lá, que só se escondendo, passando um avião lá, bem bonito. Tá caindo à noite. E aqui estamos. Estamos no meio dela já. E o entulho já, já acabou. Usamos um pouquinho de cimento. E o entulho lá, provisamente, com misturas também. Se caiu lá, recolhe. Volta para o avião, com a reciclagem. Reciclagem de material nobre. Todo nobre. Olha lá. Material nobre. Tudo reaproveitado. De novo. Cadê o copo? Estamos. Olá. Olá. O espalhador lá no meio, tudo parafusado, lavado em cima, e assim foi feito, né? Parede, bem todo, lá vai o Flávio, terminando ali, tudo aquele morto que tinha. Fazer mais um pouco para completar aqui, parede com o entulho, está com o vermelho à vontade, ainda agora. Não sei?